Ok Nossa, a pilha aqui seria maravilhosa Mas eu preciso pegar a cidade de level alto Então, pilha o mínimo que possível Vamos liberar o Mamute aqui Escalpel Lobo Trolls Vamos embora Chieftain da tribe Cair Reconhecimento Você pode colocar armadura Você Cair um nível é muita coisa Ainda mais quando o nível da cidade está nível 5 Ocupando direto pega nível 4 Eu guio a tribe O mundo Ocure o mundo Ocure o mundo Ocure o mundo O Norrman vem Hum Se você pilhar ela perde um nível Se você ocupar ela perde outro Não Eu não vou me desculpar Dois fantasma é um pouco complicado de brigar aqui Mas agora que a gente depois do exército É o da Bretonha aqui ainda Que eu tenho que me preocupar Enslave os Southerners Aqui no vórtice Não tem nenhum deles né Enfim, deixa eu ver os outros aqui Já mexo aqui no de vocês É, precisamos correr ali pra 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 Midden High Senão a abertura não vai deixar eu chegar lá Mano, o império bateu até nos anos da floresta que tava aqui Caralho Caralho, essa flex é muito doida Muralha aqui, melhor o porto Faz o marco aqui da cidadela Que eu tava tentando fazer antes de pilharem né Tá Aqui agora eu tô no dilema Se eu ataco os anóis primeiro Ou se eu pego o cara que Lebrigande Provavelmente a opção dos anóis primeiro Eu Mais chato Fazer o meu caminho Pegue o que é deles Despoil e ravage Não vai querer correr? Perfeito Seu bônus de vestida Coloca pra uma carruagem O Brock Picareta de ferro Ele é o Senhor de cara que Norde Se não me engano Eu fui pegar na cidade com o do exército Esperto Testa para ele ocupar o mesmo turno Eu fui não arriscar não velho Ainda mais nessa altura da campanha Eles tem artilharia? Tem lança setas e canhões E o Jugarnaut Lança rancores Dois lança rancores Tem bastante Então não vou deixar todo mundo junto aqui não Pra facilitar a vida deles né Coisa Quebra-feira já é mais grande Não acho que eles vão sobreviver não, mas é a pessoa do Juggernaut lá Pode mirar todo mundo no Juggernaut, inclusive Vem pra cá, vem aqui Sem dano mais vocês não matam esse cara aí não Pô deus frutas minha camarada É esse cara aqui É muito feroz, é deus frutas não vai correr não Você tem que sair fora Vou pegar aqui essa galera que tá mais aqui Vem pegar esse quebra-feira que joga explosivo na nossa cara Vem pegar eles Vem pegar eles Vem com a caixa 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 O que ele estava atirando aí? Vou jogar tanto machado nele que ele não vai nem saber o que aconteceu. Chaos Marauders! Lute! Chaos Marauders! Chaos Marauders! Lute! Lute os outros! Lute! Lute todos! Você vai ganhar! Muito bem! Lute os outros! 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 Você tem bastante river aí, né? Vamos buscar essa dor salteador E aqui a gente coloca A hora do caos A gente tá roubando tecnologia aí Que eu tô Aproveitando pra aumentar minhas pesquisas Que você está em guerra com o Moussillon, velho? Vocês fizeram paz no momento que eu declarei a guerra, foi isso? Bizarro Uma passada rápida que vi que eu posso construir, né? Templo de Kane Tá dos exércitos, só checar de novo Se eu mexer, todo mundo tem que mexer Bruce mexer, irmãos Curvo Tá parado aí Conversando com os exércitos do Império de lado Você também Até eu terminar de fazer o marco Beowulf também Tá ajudando a pegar as cidades da Bretonha Você também tá esperando Os lagartos desistirem da vida E é isso Dorska E é isso E aí simpério, para de encher o saco, sai daqui velho, mas tira um full stack para trazer outro, Teclas morreu, então acho que agora não tem mais nenhum elfo nobre no mundo Ah lá, você que tem que fazer o simulado até as 18h no domingo, simulado do que? Pera, se você tem que fazer até as 18h e as 16h agora, o que você está fazendo aqui? Sabe para eu, estou de salamandre, caralho que eu estou Vamos lá, o Mirro completamente perdido, ele está fazendo a vida, cadê uma mana nessa hora para atacar o barco dele? Com esses dois airs aqui eu pretendo ir até a Praga Skaven, precisa pegar ela para caçar a abominação da Fosfernal No jogo ele só odeia porto só, ele nunca ataca embarcações, ele vê um porto e ele fala assim, como vocês ousam fazer um porto? Então ele vai lá e destrói o porto Detalhe que ele só ataca se você estiver jogando com a costa dos vampiros, porque você vê, ele não sofreu nenhum ataque da mana arca a campanha inteira Mas quando você está jogando com a costa dos vampiros, ele acorda Quando você está jogando com a costa dos vampiros, ele acorda Sendo que isso não chega nem a ser atrelado a facção, ele tem que ser um problema do mundo Atenção... Tem Tem Não tem Maidenheim Ai E Ai E Bem Eu vou Será эт É A Essa A Cerca Cece a Ser Eu acho que o Lua não ia atacar a gente agora. Se ele está vindo por cima, eu até posso tentar emboscar ele também. Enfim, vamos para o Languille. Essa bandeira aqui deixa cego. Coloca para um buscar e essa aqui para o bicho voador. Coloca... Também para um buscar. Lame para a costa! Norska! Espera, essa aqui não. Desculpa. Mas é que essa mudança de tempo está louca aqui. Acorda frio. Estarta calor. A loucura. No lado de lá. Me dá pra passar... Amor. Si... E os alugia. Você está embalagem? Sabotagem! Ele já tá mal avançado velho, tá chegando aqui hein, nunca duvidei Nunca duvidei dele Acho que a invasão vai sair hein, é um milagre mas vai sair Tá, coloca aqui que eu posso bufar os exércitos, já bufei os infantarias, já bufei os projétil Posso bufar o mamute, eu tenho dois mamutes Será que tem carruagem? Tenho duas, vou ficar com a carruagem então E se o exército da Barretônia meter o pé daqui, a gente pode começar a vir aqui agora Pra atacar eles Uma grita, eu me livro de Tobara pelo menos Para de cobrar atributo por enquanto, se bem que não vai fazer tanta diferença É, aumenta um turno de rebelião, então faz diferença assim O que mais? Esqueci de mexer Só sei que eu vou ter que pegar o Marienburg ali, rapidinho, pra fazer essa caçada, porque eu quero pegar os devora-almas Se eu pegar os devora-almas, bater no Império vai ser Easy Pease e Lemon Squeezer É um tapa do bicho jogando pedra, vai três e não dá de embora Pode colocar o mamute Pode colocar o mamute, level 18 Aqui é a hora do caos, tomar menos flecha e partiu Muito bem . . . . . . De alguma forma o tesouro do império está amarelinho ali em cima. Eu acho muito difícil acreditar nisso. . . . Ah, apareceu a segunda etapa da busca aqui. Você devastou o Minnihai. Mentira, só saquei. Deixando um rascos de vilarejos queimados e habitantes massacrados. Não há nenhum sinal dos irmãos Saigur, e os tolos frouxos do império não fazem ideia de quem são esses monstros que supostamente estão destruindo as terras dele. Porém, nem tudo está perdido. Um dos seus xamãs afirma ter um plano que pode levar até a cobiçada recompensa. Ele está disposto a pôr esse plano em prática Mas quer receber uma recompensa Nada modico em troca É hora de pôr a mão no bolso Acumule um tesouro de 1.500 Nossa, que problemão Que problemão Onde eu vou arranjar 1.500 Para pagar esse cara, né? E lá vem os homens lagartos Padrão Dessa vez a estratégia são salamandrias Ué Então está certo, né? E aí Força do sangue frio A exposição prolongada às energias sombrias do norte gelado Cria as atuações mais fortes e monstruosas de todas Força da arma de 10% para os trolls e os fímer Força de recrutamento menos 10% para as novidades Tá feito Após juntar as riquezas que o Xamã exigiu Você paga o preço Sempre há a chance de que ele vá traí-lo Ou não conseguir cumprir o acordo Mas não importa Se necessário, você sempre pode mandar o executado E recuperar o trono Com o trabalho pago O Xamã deixa a cabana ligeiro Desloca qualquer personagem para a seguinte região De Aethershafen Isso é fácil Tá feito Eu até tinha um herói para fazer isso, mas enfim Vou colocar o Xamã dando o portão dos escombros aqui Para atacar Última C Em busca da dádiva da regeneração O concílabo de jovens arcanistas resolveu mexer com a gastronomancia úgrica Porém, a tragédia recaiu sobre eles O Arquidio invocaram assentamente o Bokarra e pessoa Também nos bênçãos anotaram o banquete com quem foram apresenteados O Bokarra devorou os pobres e feiticeiros ali mesmo E desapareceu Após renunciar uma rota de satisfação Esse contra-tei parcano prejudicou os ventos na magia por toda a facção Top Feita Vem a seguinte batalha Caçada a monstruosos devora-almas de Salzemund Você chegou até os limites da floresta Fazendo dezenas de prisioneiros no caminho Esses miseráveis servirão como iscas vivas para atrair os devora-almas Que provavelmente estarão na companhia As ferozes manadas de uma esfera Os reféns foram acorrentados e atados de cabeça para baixo a estacas Presos pelos tornozeus com o sangue escorrendo de propósito As feras certamente sentirão esse cheiro E não resistirão à tentação de devorar presas feridas e indefesas Você observa uma distância segura Os desafortunados reféns Enquanto eles gritam ecoando bosques adentro De repente, uma enorme chorrada de uma esfera surge na mata Devorando as vítimas Pedaço por pedaço dos membros até o torso E em seguida eles desaparecem Quase tão depressa quanto surgiram O cenário de carnificina é vasculhado E dois pares de marcas de casco Muito maiores que os maiores cascos de cyborg já vistos São detectados entre os corpos dilacerados Sua recompensa está aqui Você dá ordem a todos que marcham em direção à escura e inóspita mata Seguindo as enormes pegadas A floresta das sombras oferecerá uma recompensa Os devor almas de Sazenmude serão sacrificados Ok Depois deve-se até beber uma água aqui Pera aí É, não tem ninguém aqui nas cidades dele não E o Luan aparentemente Largou a mão aqui do Da cidade mesmo, por enquanto O cara está bem pertinho de mim aqui Mas ele não vai cansar agora Então eu vou lá fazer a caçada Recuperar meu exército E depois a gente briga com o cara quando ele desembarcar aqui Pera aí Só melhorar essas coisas aqui Opa, quem vem lá Guilherme, seja bem-vindo Valeu pelo follow E aí Vamos lá, Borg Caçada De boa O exército deles é praticamente monstro E o nosso exército é composto de scalpeluba Então Tem tanta dor de cabeça não A dor de cabeça é as pedras que esse bicho arremessa Vocês vão entender porquê Pra quem não sabe Ih, pera aí O que o conselheiro está falando Fala aí, conselheiro O exército deles é muito ordinário Saigors Eles hurl clusters de boulders Vem para trás E levam os bichos Bichos É, beleza Sim, é o Saigors que explode o exército A menos que você tenha um exército de monstros como o meu A ilha não explode Principalmente o exército de monstros que tem Envio de vanguarda Olha a pedra Olha a pedra Vai nele Vai nele Não vejo a hora de você lutar pra mim Devorar almas É, super É É É É É Eu acho que eu enfrentei ele quase em infantaria quando eu joguei a campanha do UF, porque eu fiz um exército focado assalteador, se eu me lembro bem. Eu vim enfrentar ele e fui em infantaria, eu acho. É a primeira vez que eu joguei também de Norse que eu vim enfrentar ele e fui em infantaria, porque eu não conhecia, né? Reforços das superfícies? Vamos devorar uns cair, eu mate o irmão dele para completar a caçada. Matarei. É que eu vou tomar, hein? Não, meu canhão não, meu canhão não, tudo menos meu canhão. Matarei, minha bleda é um cair. Corra! Corra! Sai, sai porquinho. É o que o Matarei pediu! Alguém para esse porco! Sim, senhor! Põe-nos, Maraulis! Ih, rapaz. Pula! Sim! Ai, que beleza. Metade da vida é infantaria numa porrada só. Maravilhoso esse cara, velho. Muito bem! Vem dois de vocês para o lado aqui. Ai, minha infantaria. Pega ele. Pega, 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 pega. Ai, pula, blá, 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 blá. Ai, eu adoro a sua idade, cara. É muito bom. Quando eu vim que tinha um monte para recrutar eles, eu vi que eles são. Fiquei muito feliz. 1, 2, 2, 3, 4, 1, pulou! Você quer devorar algumas as imundas? Boa para o Lulado do Bete. Não é muito bom. Pega, touro! Pega, touro! Não é muito bom. O bichinho é grande, hein? Que oferta gloriosa! Agora a gente precisa pegar a Marenburgo pra poder recrutar eles. Beleza, vamos sacrificar. Tá feito. Globo ocular de Cygor gigante. Durante menos de um milésimo, o globo ocular devolve o olhar, mesmo estando morto. Medo. Reserva de poder dos ventos de magia, menos 15 para o inimigo na região local. Ventos da magia inicial, mais 15 para todos os exércitos de todas as facções. Ok. Tá, pra quem que eu coloco esse globo ocular? Vai ter que se pegar um exército que tenha magia. Tipo, pra você. Vou colocar pra você. Eu poderia ir aqui pra Laionese já, tirar a cidade deles também. Acho que não tem nenhum problema, o Luen tá passeando. Vamos lá. O Bertrand de Lebrigande não vai conseguir chegar aqui agora. A sua gravação. A sua gravação. Eu vou ter que lutar, né? Porque... A solução automática é matar mais o Ersta inteiro. Tremble, weaklings. Tá, vamos colocar o Beowulf pra subir aqui. Três Huskers pra subir aqui junto com ele. E é isso aí. Eu deixo só o Beowulf na frente que ele... Tanca as flechas pra geral, velho. Quando começar a tirar a flecha nele, a gente vai pra cima. É isso. Vambora. Vou jogar um foguinho aqui, só pra dar uma maciada neles. Pô, eu usei bagulho pra aumentar a chance de errar em 100%. Porque ele explodiu. A gente vai jogar um foguinho aqui. O Exército. Bom dia de luta. Bom dia de luta. Tá, o outro Husker pode subir aqui junto com o Beowulf. Interposição. Eu vou destruir! Eu vou destruir ele! Vamos agora! Vamos! Imediatamente! Pegue-nos marauders! Pegue-se agora! Pegue-se suas pitiáveis paredes! Shaman! Sorcerer! Para os mestres! Shaman! Sorcerer! Mestre! Sim! Venda! Deixos são assustados! Segura a emoção aí! Jovem! Eu já vi... Que... Mestre! Jovem! Ele está morto! Vai lá de uma leve dor de cabeça dele para brigar Acho que você bate nele tranquilo, ele está com dano mágico Lider de savages Caos Marauders Vamos lá! Podem subir aqui vocês caçadores Precisa para o Hex Precisa para o Hex Mas não é normal 77 O portão de base Enquilou todo mundo Onde está a sua magia? Não é essa, mas beleza Em duas dos céus, uma da vida A da vida não sei o que está A Ruaia pode entrar aqui também Basta de paladina ali Lançar em área para todo mundo aqui Fala em paz e esportaria logo Escalpeu lobos Vamos pular aí também É o que o Master pediu Ruaia! Enquilça! Lançar! Enquilça! Vá em todos! Vá em todos! Vá em todos! Volta! 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 O Cavadro do Reino destrói vocês! Vou pegar o cor do nosso projétil aqui ó Acabou-se! Acabou-se! Daqui eu vou ocupar Acabou-se! 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 A Bertoia da Brigain perdeu sua casinha Fica aqui para recuperar exércitos Soren dos Bjorlin A gente vai ter que atacar aqui uma grita né Tem vinte na guarnição Lame para desistir! Para a matemática! Para a matemática! Há recompensas! Ahn... Meu herói que não se moveram Pode cair e roubar uma tecnologia ainda Não vai dar a matemática! Não vai dar a matemática! O que é que dá tempo da gente fazer este serve aqui? Vamos lá Tá, vamos atacar esse portão aqui então Que os caras estão indo por aqui Aí vocês vêm aqui Aqui Deixa eu quebrar o portão pra vocês aqui Marauder, chieftain Marauder, chieftain Subiu aqui Foi ali Veio pra cá Já vou logo pedindo desculpas pelas galinhas Cachorros e motos passando a mais de 100km Pois estou no sítio De boa, tá nada Imersão no RPG Mãe Não vai lá, tem tanto espingardeiro Tem tanta espingardeira ali que se você for ali é morte Movimento, estou no meu caminho Os deus escondidos mandam-me Agora que eles estão tirando todo mundo Vocês podem lá quebrar o portão Dark powers Leroy Jackens Leroy Jackens Os quatro vão acabar morrendo, vem cair fora, velho Khaos Marauders Khaos Marauders Tua vontade Khaos Marauders O que é o que os mausres tiveram Khaos Marauders Os tivores demandam-se Khaos Marauders Os pôr estão fazendo remix aqui, olha o que está acontecendo Eu vou pegar esses lança quebrados aqui Eles vão fugir Prontos para murder A gente vai pegar aqueles caras ali, piratas e os outros nascidos Ele vai pegar os caras, eles vão fugir Eu acho que é melhor O portão finalmente caiu, quem está protegendo os morteiros? Só uma cavalaria, Mago do Metal, tem bastante fataleiros aqui que estão passeando, você pode sair fora. Cháos Morales! Cháos Morales! Cháos Morales! Caos Marauders! Muita-los! Ataca os mortais! Muita-los! 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 Oric, take! Retreat! Quax! Kill them all! Charge! Caos Marauders! Yes! Agora é o nosso tempo! Agora é o nosso tempo! Caos Marauders! Fight! Caos Marauders! Pegue-los! Muita-los! 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 Chega de morteiros! Chega de morteiros! Puxa! Essa foi a batalha mais loucura que eu já fiz! Só fui! Puxa! 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 Puxa Marauders! Quem tá lutando ainda? Ah, tá! Trembe! Puxa! Puxa! Embora seja 60 mil de pilhagem! Puxa! 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 Lá em cima! Arbanger de guerra! Puxa! Apenas a perdida! Trembe! Puxa! Desenvolvam o mundo! Seja ultimamente! Hum, esse aqui é o dragão, né? Ok, Hellbeast. Vamos pegar esse aqui. Combinação do Fosso Fernal. Se eu não estiver enganado. E agora acho que é só passar o turno. Deixa eu só checar se é preciso mexer alguém. Se eu mexer, você também está recrutando. Você não é para mexer mesmo. Você também não. Dolph já foi. Então passa. Menos 10.000 de ainda. Isso é bem. Quase turno 200. Mas a diversão está apenas começando. Só passar esse turno aqui, ele já salva e a gente continua em outro momento. Não sei. Vamos ver, né? Só sei que o pai está machucado lá na RPG. O exército do barba cinzento está vindo do deserto. Vou ter que dar um pulo no deserto ali depois para pegar a cidade dos anões ali. Acelerar aqui um pouquinho, né? Acelerar aqui um pouquinho. Acelerar aqui um pouco. Acelerar aqui um pouco. Mais uma vez uma vez uma coisa contra ele, o que tem o templo lá. Acelerar aqui um pouco. Acelerar aqui um pouco est Uma. Devemos a T.A.